Mequiê, mequiê, família, daqui falo, jota privado, atenção, eu, jota privado, bomba, mulher casada, liga pra o amante, dizendo que a mesma está com saudade, e deixa furioso o amigo do amante, tudo isso e muito mais, te acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que estão a ouvir dizer, olha, as mulheres já, enfim, não se respeitam, quer sejam as mulheres, os homens, não se respeitam, enfim, não vou falar só as mulheres, tá, mas nesse caso aqui já, poxas, o outro mesmo gasta dinheiro pra te casar mesmo, você mesmo é assim que você trata, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curte, comente bastante, que é bom, é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bom, é importante, e a família, é basicamente isso, façam isso, que isso nos ajuda bastante, né, e aí, então se é mais bom, se é mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, mulher casada, uma mulher casada, com sede de, que der, quiser esperar, ligou mesmo para o amante, dizendo que está com saudade, e lá, epá, e isso deixou, fez com que o amigo do amante ficasse furioso, né, olha, um vídeo, estava realizando aí as redes sociais, né, em que, epá, esse vídeo chama atenção, enfim, mano, enfim, olha aqui, Houve um tempo em que ser infiel estava relacionado a uma mancha de batom no pescoço, a um cheiro de perfume na lapela da camisa, ou ao recibo incriminador no bolso da calça, sim, da calça, mesmo quando as redes sociais começaram a aparecer, as pistas eram claras, um beijo em uma foto de festa, ou alguém observando o que não deveria, Mas agora, na era de aplicativo de namoros, as mensagens diretas, as coisas se tornaram um pouco mais complicadas, e é aqui onde entra a cena da traição, a palavra do momento quando se trata de infidelidade, né, Como o nome sugere, a microtraição tem a ver com aquelas pequenas coisas, que alguém pode pensar, ah, que não são tão ruins, mas podem ser, e aí está o dilema, Se pode haver ações sutis, como definir uma microtraição, e realmente pode haver algo como traindo, mas só um pouco, hein? Sim, diz o Mark Graff, professor de psicologia da Universidade de South Wales, no Reino Unido, em um artigo recente publicado por uma revista de psicologia, Ela explica como a infidelidade evoluiu, à medida que as nossas vidas se voltaram mais para a internet, Graff define microtraição como qualquer ato ou comportamento de alguém em um relacionamento que indica envolvimento emocional ou físico com uma terceira pessoa, Indícios de infidelidade, antes dos telefones digitais, a microtraição poderia ser aquela de tirar a aliança de casamento quando se sai para uma festa, Mas na era digital, é mais fácil do que nunca dar sinais a alguém de que você está disponível, Nish Odson, autor do livro Sobre Namoro, concorda que a microtraição dá nome a algo que já existe antes, ou já existia antes, Mesmo no século XVIII, as pessoas flertavam com cartas inadequadas ou revelavam pensamentos indevidos em seus diários, diz ele a BBC, O que mudou agora? Ou o que mudou agora? É que temos ferramentas que facilitam a microtraição mais do que nunca, mais do que nunca. No entanto, Griff ou Graff diz que, embora a microtraição nem sempre signifique que você esteja traindo o seu parceiro, Ela é o comportamento que pode levar à infidelidade. E como preparar o terreno? O facto de que nos comunicarmos cada vez mais na internet E torna as relações cada vez mais ambíguas. Explica ele. Neste mundo obscuro de microtraição, existe alguma maneira definida de saber se alguém está sendo enganado ou está trapaceando? Essa é a pergunta que o mesmo fez, né? Ah, Jota Privado, o que tens a dizer? Eu acho que existe, mano. Existe. No caso, esse vídeo aqui que vocês irão ver aqui é de lamentar, meus irmãos. Vamos lá assistir aqui. Let's see it. Alô? Alô, Augusto. Já, como é? Estavas a ligar? Eu não estava conseguindo atender por causa do... Porque estava a conduzir, mas decidi parar pra... Augusto, nunca mais ligaste pra mim. Eu estou com saudades de esposa, eu acho. Errei. Ah, ok. Deixa eu fazer esse mal, porque... Ah, não, não, não. Você casou, eu não quero esse pânico. Depois, se escuta, não, não, não. Para que eu me quei. Não, não, não. Você casou, é melhor mesmo nós pausarmos. É melhor assim. Mas você ligaste o nome do meu amigo pra esse fim? Ui, porra. Então você... Não, mas Augusto pode nos encontrar. Para perguntar, ligaste no meu amigo pra esse fim? Não, não, não. Eu fico a cama, ó, pode falar. Estava aí com alguém? Estou no carro com o Johnny, mas ele puxou o telefone, não quer. Desculpa lá. Mas está tudo bem, ele não vai ouvir. Mas dá pra te dizer, é melhor... Vamos nos encontrar depois, então. Que horas? Você não conta nada com ele, não vai se encontrar com ela por quê? Pois é, gente. Pois é, gente. Não vai falar isso por quê? Diz só, queres o quê com o amigo? Diz só. Para falar com o Johnny, é o Johnny. Queres o quê com o amigo? Então faz isso por quê? Que não... Que... Diz ao teu amigo, queres falar comigo, não com ele. Para ele parar de rascender. Você casada, mulher casada, cuida do marido dela. Isso, mano. Você está sempre ligado para um amigo para te foder por quê? Você está fazendo boa coisa. Não entendi? Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. E essas casetas cuidam melhor da tua vida. Toda ela ligar para um amigo te foder. Tenta fazer boa coisa, assim. Isso tem a ver contigo. Nem, Dani? Eu tenho que contar com o teu filho da puta. Eu te faltei respeito. Eu te faltei respeito. Eu te chamei de puta. Eu te chamei de puta. Chamei de prostituta. Eu te chamei... Te faltei respeito. Você é casada. Você aguenta com o velho que você casou. Você não... Você quer trazer doença num amigo. É isso que você quer. Queres para ser o quê? Você é muito burro. Como é? Vai lá para o caralho. Vai lá para o caralho. O que é no teu neném? Isso não é teu pânico. O burro é até. Está por caralho, ele. Você também está me borrar, ele. Eu não sabia que você estava com a cabeça. Eu sou amigo que vai lá para o caralho. Você tem que se rever. Você tem que se rever. Eu te ligar nessa merda para... Vamos embora, como é então? Eu vou te ligar depois, já querido. Eu vou te ligar depois. E é? Casou, casou. Você não tem nada com o teu marido. Agora o teu marido não te coça bem. Não é sempre ligado para o teu amigo para te coçar. Era para isso? Era para isso? E pausa então? E então? E aí, baby, eu vou te ligar depois, já? Eu vou estar esperando da tua chamada. Está bem, querida. Eu vou te ligar. Espera assim. Eu tenho vergonha? Eu não quero ver quem está, Ui. Eu vou te ligar. Mas você está se submeter a isso, bro. Pausa, 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 pausa. Você vai fazer isso por quê? Pausa, Ui. Pausa, 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 pausa. É a minha mãe mexer a caralha a tirar? Vamos bazar, pausa, 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 pausa. E aí, família, vocês assistiram. O que vocês têm a dizer sobre essa situação? É de extrema lamentância, mano. É de lamentar essa situação. É muito triste. Está a entender? Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente. Mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosa Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manoel Rosa Business Corporation. E eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanzaa mês. E o standard, que são 24 meses. E durante um ano, você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manoel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880. Ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J-Privado.